No mundo está cheio daqueles... Ah, você fará isso por quê? Não vai dar certo. Se eu fosse você, não mexia com isso não. O mundo está cheio de pessoas que não lutaram o máximo pelos seus sonhos e querem que você faça o mesmo. Querem que você viva na habitat natural deles, na zona de conforto. Não se limite a isso. Não se limite a ser como essas pessoas. Não se limite a 80% e tão menos a 100%. Busque sempre os 120% na luta pelos seus sonhos. Tenha força, tenha foco e tenha muita fé. Às vezes as coisas não dão certo de primeira, pois Deus tem algo muito maior para a gente. Lá na frente, ou porque Ele ainda sabe que você pode lutar mais, se doar mais para aquilo que você chama de sonho. Que esses mesmos sonhos sejam combustível para a sua vida. Que você encontre força, sim, naqueles que estão ao seu lado te dizendo, vá em frente. Essa é a luta. Dê o seu máximo. Pois essas, sim, são as pessoas que devemos valorizar ao nosso redor. Essas são aquelas que merecem nossos abraços naquele dia em que tanto esperamos. O dia da nossa vitória. Mas não imagine que esse dia será amanhã ou depois. Esse dia é suado, esse dia é lutado e batalhado. Pois quando Ele chegar, deixe todas as emoções fluírem. Pois você merece um grito, um choro e uma festa da vitória depois de toda a luta. Pois a vitória está aí naquele negócio que chamamos de futuro. Mas Ele só se apresenta para aqueles que lutam para conquistá-la. E por último, não se esqueça nunca, independentemente do tamanho do seu sonho. Tenha fé, pois milagres acontecem todos os dias. Não deixe que nada o impeça de tentar. Nem ninguém, me ouviu? Ninguém! Você merece, você pode. E pode ter certeza, meu amigo. Você vai chegar lá! Curtam a página. Peão Velho Oficial. O seu psicológico nunca mais será o mesmo.